O diretor administrativo financeiro e os que o cederam nessa área aí. Sérgio Coelho? Sérgio Coelho, foi um deles. Renato Salvador? Quem? Não, não, não. Renato foi na segunda gestão. Isso é um exército? O exército. Quem mais? Quem mais? O que mais? No pesar do balanço, o senhor considera o doutor Ricardo Alves de Marais mais comum. Uma pessoa que fez bem pelo atlético, com um câncer para o atlético, que é o que o senhor considera. Não, eu acho justo, porque quando o Ricardo sumiu, os empregados, os jogadores, até pipocou a ação trabalhista doidado. O atlético estava há oito meses sem pagar salário, sem pagar credor, sem pagar negócio. E ele foi pagando, acertou o salário dos funcionários, as ações trabalhistas pipocaram cada assessorinha. Quer dizer, quando o fim da gestão dele, antes de ele passar com o Ziza, é que a ficha caiu e passaram, passou a haver mais ação trabalhista. Deve ter uns dois anos que não tem mais ação trabalhista nova contra o Atlético. As que estão aí, viadando de trás. O senhor cumpriu essa situação em relação a... O que ocorreu para que não houvesse essas questões trabalhistas? Parar de fazer besteira, parar de contratar mal, tá certo? Como é que você fazia um contrato com o Rataliba? O senhor fica tranquilo em relação a essas 70 contratações do doutor Ziza, mesmo nos últimos dois anos? Absolutamente não. Eu já falei aqui que na minha cabeça... Na sua opinião, a gente pode incorrer em quadros... Não, não tem sentido. Olha aqui, olha aí. Bebeu? Não, hoje não porque os contratos são feitos com prazo certo. Só se deixar de pagar salário aí, vai ter isso. Mas eu acho que... O que a gente pode ter é ficar pagando mesmo o salário dos amarelos. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Nós entramos no negócio de jogador, né? No fim do ano passado, o Juninho goleiro estava pegando até a alma de quem entrasse para a golação. O Leandro Almeida estava julgando bem. O Thiago Felton estava julgando bem. Quem concorreu? É, mas eu acho que ele é bom, ele é da base, é coisa. E não custou nada para o Atlético. O Rafael Miranda estava julgando bem. O Renan estava começando a aparecer bem. O Eduardo estava começando a aparecer bem. Quem mais da base que tinha? São prejuízos do Geninho Barra, Cisa, que não deram isso. Exatamente, é verdade. Então, são seis que se tivessem continuado, o Éder Luiz... Éder Luiz. Foi montando a vitrine de lá para jogar no Betadores. Não sei. Mas se tivesse ficado aqui, ia, ia, jogava a nossa. E hoje eu estava sendo vendido aí por 10 milhões. Porque eu ouvi conversar com o Leão, ele virou para mim e falou assim, É, vocês acham que eu sou caro, mas no fim do meu contrato, eu sempre deixo dois ou três jogadores que vocês venderem por 10 milhões. É, em relação ao custo-benefício, nós falamos no princípio... Exatamente. Então, eu falei aqui, sete jogadores da base que poderiam estar hoje em evidência e que estão substituídos pelo César... César, como é? Zapatz. Zapatz, GD1... O GD1 é até da base também. O Mariano, Calisto, aquele... O boliviano, o beck paraguai, o lateral uruguai, quem que esses caras vão dar direito todo para o Atlético? Presidente de Ibro Lomão, o senhor como presidente do grupo, vendo tudo isso que nós, nessa tarde aqui, pouco mais de uma hora e meia do Eduardo, nós citamos entre situações que poderiam, a meu ver, ser questionadas pelo presidente do Conselho, através dos membros desse Conselho, invocando essa diretoria executiva que responda por todas essas insanidades que estão acontecendo. Vocês querem ter paciência de ver as condições? Você já conhece, né? Eu não sou do site, eu não sou do site, é o que eu posso fazer, agora eu tenho que ter tempo para dar o resultado, para dar uma coisa. Eu só não gostaria que durante tão pouco tempo eu fosse cobrado muito. Agora, daqui uns tempos, daqui seis meses, quando eu completar um ano, um ano e meio de uma data, aí vocês podem me cobrar mais, porque se essas comissões não derem retorno e não funcionar, eu não vou esperar aqui ver a banda passar, não. Eu tenho casa, tenho mulher, tenho filho, tenho neto, tenho escritório para trabalhar, tenho outras coisas para fazer. Eu pego meu boné. O senhor se dizia o seguinte, sem essas comissões, não devem o resultado, eu só espero. Tento, vai e vamos trabalhar com o prato seis meses. O senhor renuncia? O senhor renuncia? Ah, vou embora para casa. Com certeza. Com certeza. Vou embora para casa. Eu tenho casa. O senhor tem lugar de exigência. Hein? O senhor tem lugar de exigência de renunciar. A sucessão não é dele. O senhor tem uma sucessão. Ele quer? Não, não, nada. Ele sempre todo mundo está lá. Não, não, não. O senhor não é o senhor. O senhor não é o senhor. Renato Salvador, Roberto Ascolas. O senhor não é o senhor. O senhor não quer? Hoje, o senhor não está fazendo hoje. Hoje tem a sucessão. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, vice-presidente. Depois é com o presidente do conselho. Mas que tira dessa. O senhor fala, na questão, eu vou voltar um pouquinho, enquanto solicitaram o acesso de jogadores que são contratados pelo Diretor Executivo e que nos últimos dois anos nós não temos uma questão trabalhista em decorrência. E a informação que eu tenho, os advogados me falam e com eles eu tenho uma conversa. Os advogados são os advogados do público sobre a direção do Dr. Roberto Associares. É, o negócio é que o Roberto é vice-presidente jurídico, é vice-presidente jurídico. Mas o Roberto, ele é funcionário do Tribunal de Justiça, ele é serventuário do Tribunal de Justiça. Ele pode trabalhar no Tribunal Esportivo, porque lá é um tribunal administrativo, é fora do Poder Judiciário. Ele, como serventuário do Tribunal de Justiça, ele não pode advogar a inscrição dele na UAB da Suspensa. Na realidade, quem toca o jurídico judicialmente é o Dr. Luiz Sertano, que é o diretor jurídico com a equipe dele e os advogados terceirizados. Legalmente, legalmente, sim. Agora, a cabeça pensa no departamento jurídico do Atlético, que é o Dr. Luiz Sertano. Pimenta, ele é da base. Sabe o que é que ele é da base? Porque ele veio aqui com o Atlético Estudante e ainda como estagiário. É, mas isso não posso levar em consideração, porque o nosso diretor financeiro também já acompanha, vem acompanhando o problema de tempo. E aí, o Dr. Flávio... Ah, não, mas esse é profissional. De onde? Esse é empregado. Ele é profissional aí, do mercado. Ele é profissional de confiança do presidente Cisa Balatrana. Não, ele não veio com o Cisa. Não, mas ele é empregado, ele não é diretor. Ele é empregado? Eu não sei. Não, não, o Dr. Flávio é funcionário, ele é imunerado. É, ele é funcionário. Certo. Depois do Bebeto. Hein? Depois do Bebeto. Já. Ele foi apresentado, só que eu lembro, vocês me provisam, como diretor financeiro do Cisa Balatrana. Mas ele não é remunerado. Ele é remunerado, ele não é ele. Ele é empregado. Ele deixou isso no Bebeto, que ele passou embora. É, o governo dizem agora, eu ouvi dizer que ele tá indo pra Gol, Goltero, se pode sair. Eu faço uma aposta que o próximo me dá, ele. É, eu não sei, não tenho muita convivência com ele não, mas é o que parece um jeito competente o que ele faz. É, não foi a mesma percepção que nós tivemos quanto da oportunidade da Rino Almas vencer. É, quando o senhor fala, por exemplo, que voltando ainda à questão dos contratos, e não tem pacífico trabalhista, essa quantidade de gente que tá contratado. Quando o senhor fala que contato é mal, e nós estamos resguardados para as questões trabalhistas, por que nós estamos contratando os talentos, contratando melhor, ou ter o prazo do contrato de risco de três meses? Isso, isso, essa é a última hipótese aí. O senhor passou? É absurdo, eu não vou nem pensar nisso. Porque o Atlético perdeu-se sim, por causa de dois mil anos.